Doing the shopping for your parents, whatever it is 27 seconds on the clock FaZe Clan focused on a bombsite Oh my f***ing God Rapaziada, como eu já tinha Adiantado pra vocês, nesse Major Teria uma parada muito legal, que no caso São as novas skins em versões Souvenir, né, porque na operação Do ano passado, na operação Presa Quebrada Tivemos aí a adição da coleção de skins Da Uncint, e já que agora Uncint tá no Whip Pool, skins, Souvenir e Uncint Tem a M4-1S e a M4-3 Jungle Souvenir, mas recentemente a operação Riptide trouxe uma nova coleção pra Dust, pra Mirage, pra Vertigo e Pra Trane, só que a Trane não tá no Whip Pool Vamos ignorar, mas a nova coleção Da Vertigo, Dust2 e Mirage tem Skins legais, né, skins sensacionais E que na versão Souvenir São muito mais legais, tá ligado? E podem Ficar extremamente caras. No primeiro dia de Major não tivemos nenhum drop de AWP Desert Hydra Souvenir Simplesmente porque ninguém jogou Mirage, né, o pessoal Tô jogando Salver Pass, Vertigo e Nunc. Hoje em Segundo dia, né, por conta das MD3 Mais partidas, rapaziada, jogou Mirage E já temos, até o exato momento Trinta e sete AWPs Souvenir Desert Hydra, sendo Uma já, inclusive Factor New, com a float 0.006 É a melhor até agora. Ela foi dropada Em um pacote de lembrança da partida De FaZe vs Virtus Pro. Então tem ali, ó Desivo da FaZe, da Virtus Pro, no Scope Adesivo da PGL, né, Stockholm 2021 E lá atrás o mapa da Mirage Sensacional, né? Óbvio Que se tivesse aqui a assinatura do jogador Que foi o MVP do round, seria muito mais legal Mas enfim, acontece. Foram dropadas já Trinta e sete, né? São muitas Mas a primeira que foi dropada, o sortudo Foi esse cara aqui, ó. Da Grã-Bretanha Essa, oficialmente, é a primeira AWP Souvenir Desert Hydra Do mundo. Foi dropada também da partida Entre FaZe e Virtus Pro. Muda aqui a ordem Dos stickers. O da Virtus Pro vai dar pra trás Da Mirage um pouco mais pra frente. O da FaZe Ali na segunda maior posição. O da PGL Se mantém. Field Tested, de float 0.267 Né, mas que legal Mas que interessante. Teve também Uma bem desgastada já Souvenir, né? Uma 0.58 Eu achei que ficou mais legal A AWP escureceu um pouco Então destacou mais os adesivos dourados E esse scope é sensacional, mano. Sensacional Pra quem não sabe, pra você, né? Tentar uma skin dessa Você tem que comprar o passe aqui da operação Não sei se precisa comprar, mas acho que sim Enfim. Clica aqui em obter fichas, né? Obter mais fichas Cada ficha é 15 conto 16 reais, precisamente, né? 15,99 E aí, o que você faz? Se ativa Resgata Escolhe aqui a partida que você quer resgatar Então, por exemplo Mirage Quem jogou Mirage? FaZe vs. Virtus Pro Aí é só resgatar uma lembrança da partida Obter lembrança Pronto Depois Você vem E abre É No meu caso Eu ganhei uma grande merda Mas com você pode ser diferente Na verdade Eu já tinha aberto 100 Aí eu abri 100 aqui, ó E só veio Eu ia até postar esse vídeo Mas não veio nada de interessante Então Vai azarado Ah, quem tem a sorte aí A equipe Eu já tinha aberto 100 E aí E aí Obrigado.